São de facto duas formas diferentes de estar na vida e na sociedade, em Portugal e na Europa. A luta pela igualdade e pela liberdade na Europa hoje continua a fazer tanto sentido como fazia há décadas atrás. A luta pela liberdade, pela igualdade e pela paz. Europa como projeto de igualdade e de liberdade. Europa como projeto de paz, de paz no mundo. Um socialista nunca hesita, nunca hesitou, nem um segundo, a condenarmos à invasão da Ucrânia pela Rússia. Liberdade e independência na Ucrânia, com o apoio de Portugal sempre. Liberdade e paz na faixa de Gaza, na Palestina. O direito à autodeterminação, o direito a um Estado, a viver com os seus, sem medo, em liberdade. Sempre, sem hesitação, condenando todos os ataques, condenando Rafá, condenando qualquer ataque contra cidadãos inocentes. Sempre, sem hesitação, sem medo de ninguém. É isto que é ser socialista. Obrigado. Obrigado.